O Marcelo foi quem me procurou para me trazer do Catar para cá. E o tempo que a gente conviveu, eu agradeço a Deus, porque é um dos caras que, até que me prova o contrário, é um dos caras que eu posso colocar a mão no fogo no futebol e na vida, porque a gente sabe que culturalmente a gente está meio perdido, humanamente dizendo. Um dia triste para a saída em si acaba sendo, mas, igual eu falo, algum ciclo ela acaba na vida, ela passa, problema é sair num momento como esse, e não é por mim, pela minha carreira que eu sinto, não, eu sinto pelo clube, pelo torcedor que fica, pelo Marcelo que assume agora, com todo mundo, numa condição dessa que a gente acabou não conseguindo deixar de uma maneira um pouco melhor. E a minha gratidão, obviamente, a gente pode pensar que, às vezes, essa questão da rescisão e esse rompimento, essa interrupção, porque eu acho que a vida também não acaba aqui, o clube segue a vida e o mais importante é sempre o clube. A maneira, mesmo não sendo a maneira que eu pensava, foi uma maneira respeitosa, sim, a maneira de procurar, a maneira da gente finalizar isso. a gratidão, obviamente, por vocês da imprensa, a gente tem momentos de acerto, de erros, mas acho que a gente sempre manteve um contato também respeitoso. E agradeço a parceria, alguns aqui eu conheço desde a primeira passagem até agora. Desejar a vocês um ano de trabalho onde que Deus ilumine esse vai e vem. E a gente viu coisa ruim acontecendo há pouco tempo. Então, que estejam todos iluminados, protegidos. Uma gratidão eterna por todos os funcionários de rouparia, empresa, segurança, que o ano passado teve bastante trabalho com a gente e nos protegeu aí de tudo. Fisioterapia, departamentos, em geral, todos os setores do clube. E a gente acaba criando com o tempo e são quase... São oito anos e meio e não tem como ser diferente de ter muitas amizades dentro do clube, que fogem do lado torcedor, atleta, atleta, funcionário e funcionários do clube. A gente não é só colega. Todo mundo acaba ajudando e contribuindo. e que todos também tenham um ano de paz, um ano de luz para fazer com que o Inter realmente continue no seu caminho. Representa e o que significa para nós, Alex. A gente não imagina alcançar tanta coisa, a merecer. Não sei se mereço de repente tudo. Nunca tive a pretensão de ser tudo que as pessoas falam que eu sou. até porque eu joguei para defender esse clube como clube. E eu acho que o clube tem que ser só representado por a gente que acaba passando por aqui da maneira mais leal e responsável, profissional possível. E também dizer, obviamente, eu não sei o que vai ser da minha vida, porque é uma surpresa. Hoje ainda sou desempregado. E vamos ver de que maneira a gente vai seguir esse caminho. Sigo como atleta. A ideia ainda, ela segue por esse tempo, mas sempre seguindo aquilo que o Inter acabou me ensinando. Porque o Inter, o Rio Grande do Sul, o Porto Alegre, me fez crescer também humanamente, profissionalmente, e por isso hoje eu sou um cara que tem muito desse manto aqui, desse torcedor, desse povo gaúcho em geral, que acabou realmente me trazendo uma familiaridade, um poder de me sentir em casa aqui, enorme, e por isso o sofrimento de largar tudo isso. Então, a gratidão, porque acho que eu tenho, de repente, mais do que eu esperava, às vezes mais do que merecia, não sei, mas obrigado por tudo. Tchau, tchau.